Se você quiser, você pode fazer. Ok. Então, queridas, boas-vindas a todos e todas aqui presentes, virtualmente, nesse novo modelo de apresentação da Bralic, que eu acredito que vai, inclusive, ser proveitoso com relação às possibilidades de discussão e a impossibilidade de deslocamento no momento presente. Então, esse é o simpósio Literatura Interartes Multimídia, Mixed Mídia e Intermídia. Meu nome é Carolina Magaldi, sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora e tenho o prazer de ser uma das organizadoras aqui desse simpósio. Otávio, gostaria de se apresentar? Eu sou Otávio Guimarães Tavares, sou professor na UFPA, na Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, também sou um dos organizadores desse simpósio. Juliana. Bom, eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas desde 2013, na área de tradução e também na área de, na linha de literatura, cultura e tradução no programa de pós-graduação daqui. No final, nós temos um grupo bastante, que abrange de norte a sul. O país não foi programado, mas foi muito bem-vindo, né, a diferenciação. E hoje a gente tem, então, três discussões iniciais, seguindo, né, as orientações da Brali, que cada um vai ter 15 minutos, né, para as suas apresentações e depois a gente faz uma conversa, né, a respeito das conexões e dos aspectos, né, que eu tenho certeza que todos vão contribuir para a discussão, né, mais ampla. Então, a gente vai começar com uma comunicação da Maruzia, é Maruzia? Maruzia? De Almeida Dutra. Maruzia. Maruzia. Posso começar com as orientações do monitor? Por favor, por favor. Estava esperando cada um falar direitinho. Então tá, pessoal, meu nome é Bruna, eu vou estar aqui controlando o tempo, o tempo ele é opcional, ele pode ser 15 a 25, minutos, tá? Então, normalmente quando chegar nos 5 minutos, eu vou falar, 5 minutos, colocar ali no chat também. Eu fico com a câmera desligada também, né, até para não atrapalhar nas apresentações. Então, em nome de toda a Bralique, nós agradecemos o apoio, a participação de todos vocês no Congresso, que agora está online, devido a toda essa situação, os STs gravados serão disponibilizados online nas plataformas, então sigam lá, compartilhem também com outras pessoas o canal da Bralique. Aqueles que apresentarem as comunicações, tiverem dia com as anuidades, receberão os certificados e poderão enviar os textos para a publicação e e-book até 15 de dezembro. Então, lá no site da Bralique tem todas as normas, as diretrizes de como é que é enviado esse trabalho, de como é que é feito esse trabalho, a formatação, a numeração, então atente-se para esses detalhes, certo? E é isso, pessoal, uma boa apresentação, um ótimo congresso. Estarei aqui. Obrigada, Bruno, pelas orientações, qualquer coisa, a gente te grita pelo chat, basicamente. então dá as boas-vindas mais uma vez para a Maruza de Almeida Dutra, que vai apresentar a comunicação e edições Acana, criações intermite a partir da literatura expandida de Acana, de Antoine da Agatha. A palavra é sua, Maruza. Obrigada. Deixa eu compartilhar a tela. Boa tarde, eu sou Maruza Dutra, sou pesquisadora de pós-doc em literatura e cultura no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, sob a supervisão do professor e poeta Sandro Ornelas. É uma honra e um prazer abrir os trabalhos deste nosso simpósio de literaturas interartes. Eu vou apresentar um conjunto de criações intermídia que denominei de edições Acana e que defino como uma coleção editorial de artesanias analógico-digitais produzida nas interseções da intermedialidade e nos limiares da literatura expandida, a partir do filme Acana. Este filme foi escrito, dirigido e atuado pelo artista francês Antoine Dagata no período de 2006 a 2008 entre o Japão e a França. As edições Acana se constituem de livros de artista e pôsteres concebidos ao longo de 2020. Um minutinho que o slide não está passando. Ah, foi. Vou retomar. As edições Acana se constituem de livros de artista e pôsteres concebidos ao longo de 2020 como projeto poético de minha pesquisa de pós-doc. Portanto, estudo e pratico escrituras expandidas e entendo as edições Acana como gesto de expansão da literatura. Uma expansão que não é apenas verbal, mas também plástica e visual, já que as intervenções são feitas no objeto livro, suporte tradicionalmente literário. Há, então, uma materialidade em jogo que faz das edições Acana um comentário crítico-criativo do filme investigado, na medida em que utiliza como procedimento material o trabalho de citação discutido por Anthony Campagnon, operando a citação através do uso plástico da palavra e não somente como metáforas da teoria do recortar colar. A costura japonesa Sachiko, que borda a tela têxtil quase dérmica, vai cicatrizando as camadas de pano, como pedem as peles dos corpos filmados por Dagata, peles das quais escorre vermelho vivo, o kurenai, vermelho sangue. A expressão japonesa Akaana significa buraco vermelho e, para dar corpo a essa imagem, os ideogramas que formam o título do filme aparecem em diversas carimbadas sobrepostas, ampliando o jogo e o ideogramático. O mesmo jogo e a circularidade também estão presentes na leitura da marca inventada para o projeto, que pede que o leitor passeie por seus traços quase ideogrâmicos para dar a ler o neologismo Akaana. Nessa marca está embutido um aspecto cultural da assinatura no Japão. Ela é o que se chama de Kao, uma assinatura escolhida como marca personalizada e atualmente sem valor jurídico, embora aqui o carimbo se apresente no formato padrão brasileiro para CNPJ. Outro aspecto signatário da logomarca é o chamado INCAM, sua assinatura oficial, então composta pelo nome próprio, aqui escrito na forma alfabética de modo mais óbvio. O nome Akaana foi criado através da elisão da letra A no título Akaana. Retirando-a totalmente dessa palavra, restam somente o K e o N. Daí a escolha dessas letras para dar um corpo destacado ao A. E justamente a letra A, apenas ela, é o nome do personagem masculino do filme, talvez em referência às iniciais do próprio Antony Dagatá, já que ele se coloca diante da câmera junto às sete personagens femininas, além de ser o interlocutor das cartas que elas leem, costurando todo o enredo fílmico. Sete mulheres japonesas que trazem para a cena no corpo a ambiguidade de serem prostitutas, desempenhando a função de atrizes. E, apesar de serem sete a atuar, Dagatá segue seu roteiro premeditado, considerando uma única personagem, então chamada Iku. Iku, portanto, é um elo que ele cria com todas elas, que, por sua vez, afirmam seu nome próprio, uma a uma, repetindo a frase, você me chama Iku, mas meu nome é... E então completo, Saki, Rei, Kei, Izumi, Sayu, Kana, você me chama Iku, mas meu nome é... Nao. Essa poética da frase criada por Dagatá age como sua assinatura alinhavando as cartas umas às outras e demarca a diferença de cada uma das mulheres. É justamente tal repetição textual que se adultera e vai criando uma trama envolvente na narrativa. Os corpos que assinam as cartas são os mesmos que as leem, são os mesmos que se tornam personagens, são os mesmos das cenas de sexo explícito. Portanto, é uma composição entre o verídico e o verossímil, uma composição que teciona a fronteira entre o real e o ficcional. Composição também que comporta o corpo e a imagem do corpo, seus poros, suor, excitação, o sexo entre amantes durante 120 noites no subúrbio de Tóquio. Este jogo erótico se estende as palavras em línguas diferentes que se lambem e cruzam na montagem poético-visual em que a escolha de termos homófonos e com a mesma raiz etimológica possibilita a dupla leitura, então completada com a substituição de uma ou mais letras pelo ideograma correspondente da palavra em questão. Esta é uma expansão das fronteiras entre as vozes off em japonês do filme, sua legenda em francês e esta pesquisa é realizada em português. A encadernação japonesa aparece aqui adulterada com a função em comum de servir como fecho do livro. As páginas translúcidas funcionam como cartões postais, esse suporte nu, como chama Derrida, aberto à leitura de qualquer um que o pegue, mas que, no entanto, continuarão ilegíveis porque carregam uma cifra, a cifra entre seus interlocutores. Corpos indecifráveis, como os das epístolas do filme, acompou um filme carta que se extravia a cada encontro com o espectador. E lembro mais uma vez Derrida, pensar toda a literatura como carta, fazer livros como quem envia cartas, daí a Caana ser também de natureza pistolar, enquanto literatura expandida. Um filme cartão postal que já envia imagens focais do corpo epidermicamente exposto, vestindo apenas suor, cicatrizes e tatuagens, como se a câmera ora filmasse pela greta de uma fechadura, ora compartilhasse a cama e o sexo com os corpos em cena. Imbricação tal levada ao limite de fazer amante o próprio corpo da palavra, através de experimentações tipográficas na página do livro, até o ponto dos tipos caírem no buraco ou mesmo se tornarem ele depois de todo o encontro carnal. O buraco vermelho talvez seja você, escreveu Saki Adagata. Não me deixe sozinha, eu caí em um buraco, você entra em mim, bem dentro de mim, quanto mais você entra, mais você se perde, eu sou um buraco aberto, um buraco vermelho. Aqui ainda é Saki, sua assinatura na carta ultrapassa o nome próprio, Adagata não lhe confunde o estilo e com ela mantém longa correspondência após as filmagens. A assinatura de Saki, assim como sua imagem corporal na tela, são depoimentos de presença, é o ter estado presente do qual fala Derrida, presença não somente dela, mas igualmente das demais colegas de filme, cada qual à sua maneira em seus testemunhos. Nesse sentido, Iku é o nome próprio cujo corpo são as sete mulheres em carne, osso, pele e mucosas. A recorrência de seu nome na narrativa faz de Iku a oitava personagem feminina. Gradualmente, essa repetição nominal vai produzindo a presença de sua ausência. Seu invisível contorno protagonista aparece aos olhos e toque de Dagata, mas desaparece frente aos sete icãs as assinaturas oficiais das outras personagens. Porém, nas edições da Kana Iku é o caô comum a elas. Apesar de não coincidirem em corpo nem em imagem, todas coincidem nessa assinatura poética feita por adulteração ideogramática. Repetição e adulteração também foram os procedimentos convocados para materializar um livro-objeto mântrico que, por sua vez, materializa o buraco vermelho do título do filme. Os versos alheios repetidos cavam um tal buraco que vai se aprofundando. Deriva em espiral, mergulhar no círculo de corpos famintos, cair neles como em um buraco. Foi o que escreveu Dagata sobre a experiência das gravações de Akaana e Kay lhe confessou uma mulher é um buraco profundo, uma ferida bela. Corpo ferido a ser tocado quando se descobre que o tato mais experiente é o da palma da mão e que o toque é o improviso do corpo. Daí as edições Akaana terem como princípio o acesso tátil às suas dobras, frestas e texturas, o que se constitui como uma adulteração no modo tradicional de fruir a obra nas galerias e museus. Embora os livros de artista tragam uma condição outra de serem partituras coreográficas, expressão de Edith Derdick que entrega a natureza interativa do gênero, nem sempre escapam das vetrines de exposição e faixas de segurança, ficando impedidos do contato físico com o público. Desse modo, a intervenção realizada na placa de sinalização carrega uma crítica institucional ao sistema da arte e é também uma citação aos livros que nos ensinam que devemos amá-los do amor tátil. E não apenas tatilmente, o filme Acaana e as edições Acaana oferecem ao fruidor uma apeticidade a ser experimentada através de suas imagens táteis, levando ao limite tal disposição QR Codes inseridos em um quadro impresso do filme, propõem ao leitor tocar o livro também digitalmente, escaneando suas páginas até encontrar o link de acesso ao blog de artista do projeto. Semelhantes a tatuagens e partes constitutivas da pele, esses códigos encrustados à imagem corporal são uma forma de descrever essa espécie visualmente através do texto binário, tal qual o ideograma escreve ideias com imagens e os grão-de-prata escreviam materialmente a fotografia na película. Daí, desculpa, também a escrita ideogramática aparece como tatuagem nas edições Acaana ou mesmo formando um corpo-livro tal qual o filme Livro de Cabeceira. Para finalizar, gostaria de um pouco além nessa relação corpórea da escrita, entendendo que nas tranças de línguas nem tudo é legível, mas a poesia se faz presente nas texturas dos encontros. Nessas tramas se dá a ver um ideocorpograma citando o termo de Henrique Dias, ideocorpograma que no filme se forma diante da câmera através dos corpos que se entrelaçam em gestos largos que deixam rastros suspensos no ar, movimentos por vezes acelerados pelo frisson de dor ou prazer. E é com esta última imagem que coincide com a primeira projetada que eu fecho circulamente a minha fala como um buraco vermelho a Acaana. Obrigada pela atenção. Muito obrigada Marisa pela apresentação. Acredito que a gente possa então dar continuidade às discussões para depois fazer um debate mais contrastivo e profícuo. pela lista que então a próxima apresentação é de Luiz Carlos Girão A Crítica Literária Frente à Obra de Gustavo Piqueira Uma Investida de Remediação no Objeto Livro. Palavras suas. Oi gente vocês conseguem me ouvir todos? Aproveita tranquilo. Ok. Por essa conclusão de não ter a certeza da internet eu não fiz um PowerPoint então eu vou aqui no rosto a rosto e não mostrar dos livros que é o que eu gosto muito de fazer para me amparar. Bom 15h25 15 minutos como a professora colocou o título da minha apresentação é A Crítica Literária Frente à Obra de Gustavo Piqueira O Investido de Remediação no Objeto Livro. Eu sou Luiz Carlos Girão sou bolsista da FAPES doutorando em Crítica Literária pela PUC e exatamente por estar na Crítica Literária é porque eu sei exatamente o tipo de olhar meio repreensivo meio resistente ao trabalho do Gustavo Piqueira e de outros tantos brasileiros que vem produzindo desde os anos 2000 para cá uma obra literária que é gráfica que é artística no sentido plástico mesmo como a colega colocou agora no final da apresentação dela essa articidade esse corpo sentido bom de onde eu passo eu venho de um trabalho de pesquisa que envolve o trabalho com livros infantis contemporâneos e que eles veem e colocam um olhar diferenciado sobre o objeto livro que é diferente daquilo que comumente a gente entende por livro objeto tanto na literatura infantil como nas artes visuais e nas artes do livro então eu tenho como hipótese de pesquisa na minha tese que está em andamento que o objeto livro ele tem uma linguagem que é dele isso me baseio na crítica materialista de Walter Benjamin no livro dele sobre a linguagem em geral sobre a linguagem do homem ou seja é do jovem Benjamin ainda não é ainda o que ele coloca no texto da era da reprodutibilidade técnica que muitas pessoas que estudam mídia se amparam para refletir então eu vou no texto base do Benjamin onde ele literalmente coloca toda a teoria dele que ele vai desenvolver em todos os outros escritos mais para frente mas que ele ainda está tateando como sempre foi a escrita benjaminiana bom então eu estou dentro desse campo da literatura infantil mas quando eu penso que existe toda uma produção anterior dos anos 60 para cá que é feita dentro do campo das artes do livro dos artistas do livro e aí quando eu penso nos estudos literários que olham por exemplo esse simpósio aqui dentro da Abralique mas quantos outros simpósios a gente encontra no Brasil que dão esse espaço para a gente repetir sobre mídia e interartes de maneira que o literário não seja focado apenas no texto verbal e aí a gente pode discutir depois sobre isso porque eu tenho chamado de linguagem um objeto livre a partir do Benjamin mas aí me recolocando da mudança que houve dentro dos anos 90 e antes dos anos 2000 que foi a entrada da internet da internet a virtualização das tecnologias aquele grito no começo dos anos 2000 de o livro vai morrer é incrível quando a gente pensa nisso e hoje em dia todo mundo convive junto que é a casa das mídias que entram para remediar as anteriores mas eu chego na remediação daqui a pouquinho então eu coloquei em teatro no meu título então segundo a pesquisadora Kim Bilembor-Wurfe que é uma pesquisadora da Holanda da Universidade de Utrecht a gente vive dos anos 2000 para cá uma virada material a material turn que para ela tem tanto um sentido de loop ou seja de círculo de dar um retorno quanto um sentido de diferença de marcar uma diferença e por que esse material porque esses artistas que pensam um livro dentro do campo da literatura em interartes com as outras artes como é que eu posso dizer eles têm olhado para o objeto de maneira que ele não é simplesmente um suporte ele não é simplesmente um suporte que recebe a sexualidade verbal visual e outras que envolvem que aí a gente poderia estar falando do sonora a gente poderia estar falando do sate e aí o que acontece esses artistas estão pensando nisso de uma maneira que trabalha o gráfico o projeto gráfico do livro em que segundo o Lys Carrion o texto verbal ele é parte do livro que é o projeto do autor e aí eu poderia entrar em toda uma discussão da morte do autor que envolve o Roland Barthes que é um dos principais teóricos da literatura da teoria literária que embasam o pensamento de interarte dentro da literatura comparada hoje em dia só que não é esse o foco hoje o foco hoje é pensar que a figura do designer gráfico veio ganhando um espaço dos anos 80 para cá porque nos anos 80 a gente viu a nível internacional e nacional uma mudança no mercado editorial por causa da industrialização desse mercado e em alguns lugares no Brasil não tanto mas enfim também teve seu aspecto o designer gráfico ele não era apenas aquele que colocava na distribuição do layout da página palavras da imagem ele entra também como um narrador em alguns aspectos desafiador falar de narrador né mas eu estou aqui hipotetizando e refletindo para a gente trocar mesmo e chegar a novas reflexões e nunca a resposta final bom quando o designer gráfico ele entra e ele muda esse pensamento linear né do livro que o livro tem a sua linearidade né porque ele tem como o meio que o livro encadernado né que eu estou falando é quando o designer entra e ele modifica esse pensamento linear ele está modificando nossa relação direta com esse objeto que tradicionalmente é super comportada como diz o próprio Gustavo Piqueira super domesticado e aí esse designer ele coloca elementos sutis até ele ganhar de formas muito claras e muito na cara do que o designer pode fazer enquanto narrador enquanto artista que coloca um projeto gráfico num composição que é poética e que envolve palavra, imagem design, objeto e por aí vai bom a Brilhemburg aponta essa virada material de estudos literários né ela se baseia muito numa ideia do campo dos Estados Unidos e da Europa que é o Mixed Media que é um dos textos do simpósio inclusive só que assim para olhar criticamente sobre o que eu estou colocando que é o primeiro que é o geral do que eu estou falando enquanto crítico literário é que assim para falar de uma remediação eu vou lá no texto do J. David Bolton e do Richard Scorsese que é um texto de 2000 Remediation onde eles colocam três aspectos da teoria dele de remediação que é a imediação a hipermediação e a remediação a imediação é aquele contato que a gente tem com a mídia que a gente vai ficando tão absurdo que a gente esquece que a gente está na mídia é que nem ler o romance o romance tradicional a gente esquece que a gente tem um livro em mão e a gente vai sendo cada vez mais imerso no texto verbal e aí a hipermedia que é a hipermediação que é o segundo termo que os dois teóricos colocam há os elementos do livro que chegam da mídia que chegam a gente que a gente não tem como não esquecer que a gente está diante de uma mídia que ela está falando com a gente então completamente diferente do romance tradicional a gente tem um livro que fala com a gente porque ele mostra para a gente não só o texto verbal para a gente ficar imerso mas a gente é lembrado que a gente está no livro e a hipermediação é exatamente esse processo de atualização das mídias a partir desses elementos que vão entrando no algo da era digital que entram no livro físico e aqui eu estou colocando no recorte da minha pesquisa apenas dessa fala que atualizam um livro no livro então temos aqui já passou oito minutos eu vou trazer aqui alguns exemplos da obra do Gustavo Fiqueira que é um designer brasileiro que mora e trabalha em São Paulo ele é diretor da Casa Rex já ganhou mais de 500 prêmios da área de design gráfico mas desde 2004 para cá ele vem experimentando não apenas o trabalho do livro ficcionalmente mas também teoricamente colocando a chave de é ou não ficção em alguns livros vamos lá esse livro aqui dele que ele se uniu ao Lógico 42 que é um editor independente aqui em São Paulo também é chamado Seu Azul eu espero que não esteja espelhado está espelhado não está minha apresentação tudo bem bom esse livro aqui Seu Azul é um dos primeiros que o objeto quando ele chega na minha mão enquanto leitor tradicional do objeto-livro ele já vem com um aspecto naquilo que o Gerrard Gené chama de paratexto que acaba ele vem com uma areia colada não sei se vocês conseguem ouvir é uma areia que está colada aqui e que ela cai ela vem para os meus dedos ela vem para o meu colo se eu estiver pintado e assim isso aqui já é assim num título que tem Seu Azul e a gente já fica naquelas temânticas Seu Azul Seu Azul Seu Azul porque tem um azul ainda metalinguístico e aí quando a gente entra olha que louco da capa para o idiolo a gente já tem essa diferença o livro o caderno do livro ele é menor do que a capa então a gente já está ressignificando ele a partir da relação tradicional que a gente tem com o livro então o próprio livro está fazendo o processo de remediação do livro e aqui a gente tem apenas um campo formal da capa com o miolo e aqui lembrando mais uma vez tem esse aspecto areioso que é o elemento tátil, áptico do toque do movimento do corpo e aí eu quero trazer aqui que não só o espaço de crítica que é a casa da obra do Gustavo que quer criticar os clichês que a gente tem em relação ao livro e às artes visuais a gente tem aqui um anuncio aqui como se fosse assim a guarda do livro a gente tem um anuncio aqui e tem outros vários anuncio aqui tem uma página que inclusive é cheia de anuncio aqui olha aqui anuncio aqui anuncio, anuncio, anuncio a gente está num livro que aqui é de literatura que livro é esse então assim no plano do conteúdo da impressão do estado em nível de informação pessoal, visual e verbal a gente já está tendo de novo um processo de remediação do que a gente tem em mão e aí ele coloca numa série de diálogos e ilustrações é o que seria um sei lá se a gente fosse colocado um enredo é como se fosse a história de um casal e um filho só que esse casal eles não se entendem e eles não sabem se comunicar e o filho dele se comunica por meio de desenho e aí eu vou colocar aqui um plano para vocês terem noção Alisson é o filho deles não é o nome do filho eles falam assim será que o Alisson puxou seus genes em termos de inteligência? o Alisson? porque tem um Alisson ele está todo comprometrado desenhando com seu lápis de cor nem aí para a nossa discussão o que tem ele? não entendi e aqui a gente vê que a tipografia de diferença entre uma voz narrativa e outra está numa questão do bold de ser negrito ou não e aí a gente avança uma página e a gente tem um desenho do Alisson será que ele não está ouvindo mesmo a discussão do pai? olha a expressão gráfica visual do Alisson esse aqui é só um exemplo do trabalho de Piqueira que pede da gente um olhar para o objeto livre de remediação nos campos formais e com teu disco e aqui eu me baseio para falar do objeto livre nesse plano de forma significante no que o Júlio Plato defende sobre o objeto livre em 1962 em dois textos que ele publicou na revista Arte em São Paulo e também no que a Joana Drucker naquele grande clássico dela de 1995 livro de artista do último século ela fala sobre a forma autoconsciente do livro e é um capítulo inteiro que ela fala de quanto o livro pode ser autoconsciente tanto no plano formal quanto no plano conteúdoístico bom eu trago aqui mais um livro do Gustavo é o de novo aí a capa é um papel e aí já na capa a gente tem assim o que é que é esse livro de novo ele faz uso dos recortes e da dobradura do livro ou seja do que compõe um livro na forma operacional pode então eu trago aqui apenas esses são seis cadernos que envolvem artes clássicas e artes textuais e aí ele traz aqui um livro de diálogos então a gente poderia entrar com uma performance nem aqui eu poderia ler nessa única página aqui que é um livro que não sei se vocês vão ver que usa dessas dobras do livro para que há planos distintos de leitura uma única página fica aberta enquanto três outras são viradas eu vou ler só rapidamente esse primeiro texto hoje vi o sol e me lembrei de você lembrou? que legal viram a página é mentira 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 só vi o sol mas nem por um segundo me lembrei de você então por que que entrou pelo visto só para me fazer mal foi isso? e aí vai continuando o diálogo entre esses duas personagens que é mantido uma base na página posterior e que esse aqui tem toda uma discussão de dialética da dobra que afinal o que pensa a dobra segundo diz Michel Melon a gente está falando de uma materialidade que está alterando a minha percepção do objeto vamos para mais um aqui rapidamente será que meu tempo passou? eu estou aqui 15h40 tem um pouco de tempo ainda? não passou faltam 5 minutos tá ótimo obrigado bom esse livro aqui que é um graphic novel do Gustavo Piqueira pela Veneta é muito engraçado que esse livro aqui toda gente que é um graphic novel a gente já tem todos aqueles quadros na divisão superplástica textual de balões de texto e o Gustavo vem aqui e ele coloca o balão de texto no corpo dessa personagem então elas estão o tempo inteiro pensando a gente tem uma dificuldade para ler porque ele muda as tipografias do texto verbal mas a gente vê as silhuetas dessas personagens a gente tem todo o processo metalinguístico também aqui quando ele chega no trabalho ele entra no elevador ele sobe o elevador em silêncio mas não deixa de estar pensando esse aqui é apenas um dia comum na vida de um personagem mas que o objeto do formato vertical ele abre um espaço de pensar a graphic novel onde o balão de fala é o próprio silhueta da personagem então a gente tem toda insubjetivação da personagem desubjetivação da personagem que a gente vai buscar os elementos dela pelo que a gente consegue acessar do texto verbal e também pela leitura da silhueta bom eu vou para o último que para mim eu vejo como o ápice do que o Gustavo faz nesse processo de remediação do livro do objeto livro que pode ser entendido como o Bibi ou também que pode ser lido como que esse livro tem três títulos pendure seus horizontes na parede da sala ou simplesmente reticência e o que são isso? são seis cadernos distintos dentro de um único livro não sei se vocês conseguem ver a diferença são seis cadernos distintos cada um com um tipo de papel distinto aqui a gente tem o offset a gente tem um colchê fofo a gente tem um colchê brilhoso a gente tem o folem do tradicional do livro e aí a gente tem todas aquelas reflexões sobre o que a gente conhece enquanto livro então tem primeiro o livro infantil que seria o livro infantil relação a palavra imagem um texto verbal maior que chama o personagem desse livro que é a Bibi e o Fabiano daí a gente muda de um colchê para um offset fofo onde seria já um livro mais juvenil então a gente tem uma arte gráfica muito mais abstrata essa personagem tem gestos mais obscenos até chegar na parte que seria o tradicional do romance a nossa relação com o romance então a gente vê aqui no uso do papel então a gente está falando que na base do que é o livro no papel e nas encadernações um processo de repensar essa mídia que é o livro então quando chega nesse texto verbal que o narrador pergunta para a gente por que você não coloca isso daqui na capa do livro e a gente pode tirar esse título e colocar na capa do livro a gente está ressignificando o livro que a gente tem em mão e aqui tem toda a relação do Gustavo com o livro com o livro do Calvino que é um viajante em uma noite de inverno que é o processo o tempo inteiro de estar ressignificando a narrativa na narração e aqui a narração não é apenas do texto verbal é no plano visual no plano gráfico e o livro é o tempo inteiro ressignificado porque esse aqui é o livro tradicional encadernado código a gente tem inclusive quando passa do romance vai para fotonovelo então o papel fica bem mais fino a semelhança do jornal e a mesma narrativa envolvendo o mesmo personagem a gente chegando no que seria um livro de artista com um puxê brilhoso é umas imagens mais abstratas um texto não linear espalhado na página como diz aqui uma narrativa não linear subjetiva até que ele propõe a gente tirar e substituir o título do livro por reticências porque não cabe simplesmente nomeá-lo e a gente chega no que seria o trabalho mais gráfico no sentido gráfico de impressão de expressão tipográfica que a base do que é o livro é expressão tipográfica praticamente falando e a gente tem essa explosão onde tudo acaba então a gente vive um processo crítico em relação ao livro no momento da leitura no momento do passar de páginas do sentir esses jogos que são propostos na textura no plano de texto impresso no plano do papel no plano do texto visual todo um processo de imediação de entrar no livro se você sei quem está no livro mas depois você é jogado o tempo inteiro no outro processo de hipermediação onde a mídia está te falando eu sou um livro e aí a gente chega nesse processo de remediação que a gente está com o livro em mãos que a gente tem que estar o tempo inteiro ressignificando na capa a partir do que a narração me pede eu agradeço a todos que ouviram é isso então a minha fala obrigado Obrigada Luiz esse meio está até funcionando muito bem para a finalidade que nós precisamos do campo da discussão aqui sendo sendo conduzido e eu queria então agora convidar a Cláudia e tal para apresentar a produção intermediária multimidiática de Lourenço e Mutarelli relações intermediáticas em Miguel e os demônios Oi Boa tarde Boa tarde Estão me escutando Estão me vendo É a primeira vez que eu apresento pelo Zoom Estou um pouco aprendendo Ainda deixei aqui Então tá Bom, meu nome é Cláudia Cláudia Hirtal Eu estou fazendo doutorado pela UFSM E na verdade o meu trabalho é sobre o Lourenço Mutarelli Mas não é só o Miguel e os demônios que eu trabalho Mas para essa eu trabalho com arte produzir efeito sem causa também Mas para essa apresentação para não ficar muito longa eu resolvi falar mais do Miguel e os demônios porque seria muitas coisas para falar Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui Deixa eu colocar aqui Aí assim As relações intermediáticas no sentido de referência midiática conforme a Rajinsky E aí eu tenho várias hipóteses que eu trabalho que eu vou desenvolver que estou desenvolvendo no meu trabalho que é essa mistura de várias mídias Mas nem sempre é uma 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 mistura Às vezes é só uma referência intermediática que aparece Às vezes a referência aos quadrinhos referência ao universo do cinema Às vezes dentro mais na questão do roteiro E também a hipótese de que que o Motorelli ele faça uma uma relação porque ele enquanto quadrinista ele antes de escrever romance era quadrinista ele entende o leitor como um leitor de quadrinhos e quando ele começa a escrever o romance ele tenta estender essa perspectiva visual esse leitor já habituado com esse cenário visual ao leitor do romance também E isso também se assenta naquelas nas questões apontadas pela Pelegrini da nova forma de percepção que ela é muito a gente está muito exposto ao visual dentro a partir do cinema isso o Walter Benjamin já fala também e também trabalho com a questão do das personagens né que todos eles apresentam características muito parecidas de subjetivação que eles caminham quase todos caminham para o universo mental caótico ou esquizofrênico algum problema mental e em alguns momentos também isso transparece dentro da própria linguagem né da forma como o personagem é apresentado e como ele pensa linguisticamente as suas questões né aí trabalha também com essa eu trabalho com a ideia de vários sistemas que se se misturam né porque aí a gente tem o universo de quadrinhos o universo do cinema e o universo literário em que ele tenta trazer várias referências misturadas também daí de campo cultural campos né do Bourdieu e as mesclas de níveis assim que na verdade o Eco nem considera como níveis diferentes né que todos eles na verdade se atravessam né eles o nível supostamente superior pode aparecer em um gênero não considerado não literário necessariamente como os quadrinhos e vice-versa né as coisas elas vão se influenciando mutuamente e aí o objeto do meu trabalho seria as relações intermediáticas a partir desses dois romances que eu falei e as relações que esses romances estabelecem com outros gêneros e outras mídias como as novelas gráficas e o cinema e aí eu vejo dentro dessas duas narrativas uma mistura com a linguagem com o discurso não verbal narrativa não verbal que são ilustrações que aparecem mais no arte de produzir efeitos sem causa e essas ilustrações elas na verdade elas estão estão representando um universo mental caótico da própria personagem só que como ele não consegue estabelecer isso de uma forma racional e lógica ele só consegue essa lógica mental dele só pode ser transmitida pelo desenho pelos desenhos circulares que ele faz que ele tenta tirar sentido de letras aleatórias enfim então tem toda uma relação com o universo esquizofrênico e da afasia que ele vai perdendo a capacidade de expor-se racionalmente pela linguagem verbal e por isso a necessidade das imagens então elas elas são parte da narrativa e no caso do Miguel e os demônios aparecem referências ao referências intermediáticas ao roteiro porque na verdade o Miguel e os demônios vou pular aqui ele tem uma estrutura muito parecida com o roteiro claro que não é um roteiro o tempo todo né mas ele traz marcas muito características detalhes técnicos que estão no roteiro ele coloca foco o enquadramento a mudança de ordem cronológica por exemplo ele usa esses termos flashback né entre outros né e isso talvez se explique porque o livro na verdade foi encomendado já para ser adaptado para o cinema e eles dão um argumento do Mutarelli aí o Mutarelli tenta até escrever um roteiro mas ele pensa assim não eu não sei escrever roteiro né talvez os quadrinhos se aproximem mais do roteiro né então o argumento era esse um policial que se apaixona por uma travesti e aí ele desenvolve todo o romance a partir desse argumento né e aí tem informações que aparecem às vezes como sépia imagem borrada né e o sépia quando aparece é a lembrança imagem borrada também é uma lembrança né às vezes também ele usa o termo flashback para mostrar que é uma uma coisa que aconteceu antes né então isso assim esse essa ideia né se aproxima muito e fica muito próximo da ideia de cena né do foco narrativo como cena né e que o narrador ele simplesmente apresenta diretamente as informações né ele tem pouca poucas interferências ali né aí tem as questões temporais prepositais né que ele usa para dar uma embaralhada no contexto né às vezes até para brincar com essa coisa do roteiro né aí o a ideia né dos Miguel Miguel e os demônios os demônios por quê quando ele se apaixona por essa travesti né o demônio associado ao demônio do tarot que ele é ele não é nem homem nem mulher ele é as duas coisas né então o travesti seria a personificação do demônio e essa personagem que é a Sibeli a travesti ela faz parte de uma seita satânica né e a partir do momento que ele se envolve com ela ele começa a se corromper aos poucos ele é um policial e ele vai se pervertendo ele vai se tornando corrupto ele vai matando pessoas ele ele muda a moralmente e eticamente as atitudes dele né aqui tem um exemplo né um fragmento de como aparece no romance né sépia terreno baldio imagem borrada luz difusa lembrança que ele ainda coloca a informação lembrança porque talvez o leitor não fosse entender que isso é uma lembrança né então ele reitera isso o menino solitário brinca com graveto Miguel menino detalhe da mão do menino erguendo o graveto para o céu o graveto acompanha o percurso de aviões que passam esquadrilha da fumaça o menino tropeça em algo e cai percebe um cão vira lá tá morto aos seus pés o menino se levanta e com o graveto cutuca levemente o cão e aqui tem outra parte também que eu selecionei pra dar essa ideia né da relação com o roteiro calor infernal dezembro interior de um Fiat uno branco modelo 94 rua Domingos de Moraes Vila Mariana fachada se alterna pequenas lojas pequenas portas prédios comerciais e residenciais blocos de três ou quatro andares papai noel por toda parte múltiplo o bico papai de plástico papai de gesso papai de papelão postas e molduras cobertas de lampadinhas pisca pisca né e aí como a gente tem essa informação no interior do carro e como essas as referências ao lugar ao espaço elas vão se alterando né a gente consegue inferir que ele está dentro do carro e é como se tivesse uma câmera né em movimento né numa tomada só dando essa sequência de coisas que ele vai vendo pela janela janela do carro né então tem essa ideia do movimento a partir de uma estrutura né roteiro né do roteiro aqui também a questão da fragmentação da brevidade né que tem também essa relação com o roteiro tela branca gargalhada no começo era eu minha mulher minha filha gargalhada a risada vai sendo abafada por um zinido uma mosca uma enorme mosca gorda big close up né que tem informação né que como se fosse uma câmera que vai se aproximando né e dando um close na mosca né a câmera agora a informação a própria câmera né se afasta revelando a mosca que se debate contra o para-bril dezembro calor Miguel está ao volante sério suando e aqui a gente já consegue ver né a economia de verbos né destacando mais os substantivos adjetivos né os aspectos visuais né isolados das orações em frases separadas por pontos fragmentadas que significam pelo seu próprio contexto narrativo também percebemos o caráter imagético da cena a câmera se afasta após o big close up como se uma câmera estivesse na posição do narrador que ora aproxima a hora distancia o foco guiando a percepção do leitor então o uso desses termos né remete ao domínio do roteiro mostrando claro hibridismo desse gênero com romance em questão e aqui eu coloquei um pouco da questão da cena né que os acontecimentos são mostrados ao leitor né que diferentemente do somário que conta e resume eles né então Miguel e os demônios aparecem esses estilemas essa essa linguagem do roteiro dando inclusive esses detalhes técnicos das calhas né foco enquadramento mudança de ordem cronológica e informações assim como o CEP imagem borrada para dar a ideia da lembrança algo que aconteceu agora eu vou voltar então uma das relações então que que eu faço é que é desse leitor que é ao mesmo tempo um leitor ele tenta adaptar um leitor de quadrinhos para o leitor do romance né porque em alguns momentos ele tem que ativar essa essa imagem né compartilhada entre o narrador e o leitor às vezes até o próprio contexto né que em outros livros aparece né imagens de propagandas que ele não explica mas que o leitor tem que fazer essa associação né com o que está disposto no no contexto no nosso contexto na 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 televisão no cinema assim são questões imagéticas que tem que ser ativadas pelo leitor né e com o leitor do quadrinho de quadrinhos né que tem que ter essa capacidade tanto cognitiva e perceptiva com o visual né com elementos do diálogo com o visual então essa capacidade de lidar com esse esses tipos de leitores né e fazer essa junção é uma das hipóteses do trabalho né e que seria assim como se o o a literatura fosse uma continuação desse trabalho inicial dele e aí a gente consegue também consigo ver outros elementos semelhantes né a característica das personagens algumas referências ao ao satanismo ao diabólico né quase todos os livros tem né a questão das perturbações mentais né todos os personagens tem essa característica né e fora essa economia esse enxugamento linguístico assim que se aproxima muito dos quadrinhos e do roteiro e o uso de imagens e ilustrações como parte da narrativa integrantes da narrativa então por isso que eu tento analisar não as obras em si né as narrativas literárias né unicamente mas em que medida elas dialogam com outros gêneros outras mídias né até os próprios quadrinhos as novelas gráficas ou o cinema né que ele também tem algumas participações que todos os quase todos os livros dele até agora foram adaptados então tem uma uma relação também com o universo cinematográfico e a questão algumas questões teóricas que eu coloco também a questão do hibridismo no romance que já Cândido fala no início da década de 70 né aí depois Schohmann de Rezende e a Perónimo e Moisés também falam como uma característica do romance contemporâneo né e que isso não é uma coisa nova mas que vai se acentuando cada vez mais à medida que os aparatos tecnológicos eles vão se desenvolvendo mais a gente tem uma exposição maior ao universo visual né e uso a ideia de intermedialidade intracomposicional que é da Irina Rajinski mas do Miguel Iuzelmanes aparece como uma referência a outra mídia ele não é ele não o limite dessa mídia o livro no caso o romance e gênero também continua o mesmo só que a gente vê referências continuamente essas referências ao roteiro né e aí também isso associa a ideia da rapidez da visualidade do Calvino nos seis propostas né e a a tese da Pelegrini também que ela coloca que essa essa percepção nossa que ela é muito mais visual e a nossa percepção é diferente por isso então o o romance ele absorve essa essa tendência mais visual e e muda sutilmente a sua estrutura narradora personagem no espaço no tempo então são são questões assim muito sutis mas que elas vão aparecendo e vão se acentuando mais no romance contemporâneo e é é mais ou menos isso aqui e é isso então ué achei que tinha perdido a conexão dificuldade de destravar o microfone na hora certa muito obrigada Cláudia pela apresentação então acredito que a gente queira agora abrir para para discussão mais geral se alguém tem tem alguma questão para apresentar para ou um apresentador específico ou para o grupo como um todo fique à vontade quantas pessoas vão se contabilizando as possibilidades de conversa uma coisa que eu fiquei pensando em todas as apresentações foi na numa composição de certa forma mais assertiva da relação com o leitor em todos os três em todas as três apresentações quase que numa questão de subverter as expectativas para criar um espaço de interpretações dissonantes daquilo que seriam os universos isolados dos dos subgêneros que estão sendo mesclados e ressignificados e redimensionados nessas obras de que forma que vocês veem essa essa relação de subversão da expectativa do horizonte da expectativa do leitor nos autores com que vocês estão trabalhando eu posso começar falando pode ser por favor eu até citei na minha apresentação é a expressão cunhada por Edith Derdick que é uma artista plástica e escritora e que ela coloca o livro como uma partitura coreográfica ela fala isso em referência aos livros de artista mas eu acho que tem se aplicaria muito bem ao que Cláudia apresentou nessa partitura cinematográfica digamos assim em que o escritor coloca como texto literário um roteiro cinematográfico né então eu acho que é que os trabalhos realmente os três trabalhos apresentados eles se colam nesse sentido de fazer fazer do leitor o protagonista de uma de novas leituras né no trabalho que o Luiz apresentou o livro que tem aquelas camadas de páginas que o mesmo texto ele vai recortado se refazendo também acho que vai muito nesse sentido de novas novas experiências a partir de uma mesma plasticidade de página ou do livro materialmente de forma mais ampla com areia que se descola e enfim que te dá um contato tátil mais mais forte consegue me ouvir? gente vocês estão me ouvindo? sim estou dando para ouvir tranquilo ok então essa perspectiva do leitor eu lembro que ano passado durante a terceira jornada da literatura de infância que é um evento que o meu grupo de pesquisa desorganiza na FUT São Paulo eu falei de participante mas por que eu falei de participante e não de leitor? quando eu penso nesse que a colega que apresentou o primeiro trabalho colocou mais no livro de artista por exemplo a gente vê toda uma configuração dos anos 60 e 70 para pensar a participação do como é que a gente pode dizer do observador que é o termo tradicional que vai ao museu que vai às exposições que tem que interagir então já vai mudando esse terminho de observador para participante e tudo bem o leitor está incluído porque ele não é apenas o agente do movimentar do livro do tocar o livro de maneira distinta ele é um leitor de maneira ampla se a gente fosse pensar nos terminhos lá que a Lúcia coloca sobre o tipo de leitor mas eu estou chamando mais de participante por exemplo na minha perspectiva eu chamo mais de participante porque é um movimento de autoconsciência que está no livro mas que tem exatamente na autoconsciência do livro um reflexo um mimetizar eu só vou usar esse termo mimetizar o meu movimento corporal porque é o meu movimento corporal que permite a revelação dessas camadas de significação no livro que por exemplo para eu sentir que está caindo areia da capa desse livro eu tenho que estar com ele em mão e dependendo da forma que eu estou segurando cai mais ou menos areia na minha mão e no meu colo então eu estou descobrindo isso no fazer mas isso está proposto no objeto então eu chamo de participante mas esse participante envolve o leitor e envolve o olhante que é o termo do Didi Uberman com base no que o Benjen me chama sobre a dupla distância da obra de arte mas isso aí é outra discussão é isso bom eu falei um pouco já estou me ouvindo bem eu falei um pouco já da questão do leitor ali porque eu a minha hipótese é que ele usa a concepção do leitor que ele tem a partir dos quadrinhos que é um leitor já habituado a decodificar as imagens junto com a narrativa verbal as duas coisas associadas então esse leitor ele já tem já desenvolve essa capacidade de decodificar imagens e o verbal ao mesmo tempo e ele usa alguns elementos aí tem um outro romance que tem uma história em quadrinhos dentro da narrativa e um dos personagens é um quadrinista então ali são duas é uma narrativa dentro da narrativa e tem uma história em quadrinhos dentro da narrativa literária dentro da narrativa e o arte de produzir efeitos sem causa as imagens se ele não colocasse em desenho aquelas imagens ali desenhasse o protagonista e aí tem toda a referência do protagonista que ele faz o desenho em caneta azul e os desenhos são em caneta azul e aí tudo é muito especificado e está relacionado com a cor do desenho como ele foi feito então ele tem que entender que aquela é a lógica mental dele ele não consegue mais expressar de outra maneira se não pelas imagens então ali as imagens elas estão não só como ilustração mas necessárias para a compreensão dessa lógica mental da personagem principal e aí que é muito interessante o leitor ele tem que ele poderia não dar muita bola para essas imagens ele não conseguiria compreender a narrativa de uma forma completa não faria muito sentido a história para ele se ele não olhasse para aquelas imagens e decodificasse elas também então é esse leitor fora feito a imagem e a palavra ao mesmo tempo claro que não é um leitor tão participante como no caso do trabalho do colega ali que eu acho que ali tem uma coisa do corpo mesmo do tocar do sentido do mexer do perceber que tu vai mexendo ali a tua interpretação vai modificando trocar o título e tem uma coisa mais participativa fisicamente mas nesse caso eu acho que é mais uma associação com a imagem a narrativa verbal associada com a imagem e esse universo mental que está no contexto contemporâneo que faz referência a propagandas e a outros elementos em outros livros também por exemplo o Nath Morto ele associa as propagandas das carteiras de cigarro do Ministério da Saúde com os arcanos maiores do baralho do tarô e ele interpreta o cotidiano dele vai fumar um cigarro aí hoje apareceu esse que esse que é o diabo hoje o dia não vai ser bom então e aí ele já se recolhe já não sai do quarto não faz nada mas ele não diz qual a gente tem que associar não aparece a imagem da carteira do cigarro ali a gente sabe porque a gente conhece a gente está imerso nesse universo imagético então está tudo muito ele faz muitas referências desse universo e a gente tem que fazer essa associação o leitor é isso gente eu recebi uma pergunta para responder é da professora Juliana Gustavo Pequeira já recebeu vários oi falaram fica à vontade Luiz você pode falar um pouquinho mais sobre a fortuna crítica existente em torno da obra dele ele tem recebido bastante atenção na nossa área não ele não tem recebido bastante atenção na nossa área infelizmente inclusive o Gustavo foi convidado para a aula inaugural do meu programa no primeiro semestre desse ano antes do mundo acabar ele esteve lá para falar sobre a polifonia do livro da literatura então ele trouxe praticamente toda a obra dele para discutir num grupo de estudantes de crítica literária num programa de crítica literária sobre o livro e o Gustavo Pequeira ele não é um autor que fica simplesmente no lugar ele é tipo um grande metamorfo que ele vai ele acabou de publicar um livro sobre o William Moore e a arte do livro no William Moore então ele vai da ficção para a teoria e na ficção já tem um tanto de teoria e dentro da teoria tem um toque ficcional no narrador que está escrevendo a teoria sabe então é um grande híbrido e que se a gente e é tudo muito recente né de 2010 para cá mais especificamente a obra dele e eu sinto que a obra dele está mais sendo estudada no campo do design pelas elaborações explorações que ele faz experimentalismo né mas assim nada da crítica literária mesmo eu não vejo inclusive porque há resistência né dos professores e críticos de literatura de reconhecer o trabalho dele como literatura então há aquele véu de dizer não isso aqui vai para outra área mas aí por mais que eu esteja pesquisando outra coisa na minha tese de doutorado eu não consigo não ver a obra do Piqueira num campo da literatura contemporânea como expressiva dessa estética internacional que é do livro remediado né ele mesmo se remedia é a mídia que se atualiza depois que todo mundo anunciou que ela ia morrer né e ele faz isso de maneira super irônica e de maneira super a não responder perguntas mas a lançar questões tanto que o narrador do Bibi por exemplo ele está o tempo inteiro falando dessa personagem mas a personagem nunca entra para a gente conversar com ela a gente é sempre apresentado o Bibi é o Fabiano o Bibi sempre entra mas é o narrador que está nos direcionando na narração o falar assim olha isso aqui é um livro você está lendo um livro infantil agora você está lendo um livro que Deus virou agora você está lendo um romance agora você está lendo uma fotonovela só que assim ele vai revelando nos campos do texto verbal nos momentos do texto visual em que o negócio fica mais expressivo o livro a materialidade dele vem à tona que é quando o papel muda e a gente percebe que é uma mudança de elipse da narrativa e aí eu fico pensando gente por que não pensar nessas possibilidades de crítica literária e mesmo atualizar os estudos críticos a partir da obra desse cara que é incrível tudo bem sou crítico não crítico em alguns aspectos mas eu digo que assim é tão diferente porque por exemplo o Mutarelli que a colega trouxe ele traz essa questão da performance muito à tona da performance do leitor performar a leitura dele tanto que vai vir a roteiro de filme mas isso que ela falou agora no final da apresentação dela ou mesmo na resposta anterior que ela falou tem a questão do azul da caneta ali a gente tem um olhar ártico que é um olhar que tem relação com o meu corpo então o azul da caneta é o azul que eu conheço então não é só a memória da caixa de cigarro mas é a memória minha que eu tenho afetiva e memória mesmo a palavra é memória não lembrança do meu riscar por caneta azul no papel e aí tem toda uma relação corporal que fica no plano do texto verbal e expresso visualmente mas não tão na cara é uma forma mais sutil menos tapa na cara do que o Gustavo Siqueira fala eu espero ter respondido a Bruna virou fã do site do Gustavo Siqueira já tem está vendo ela já está fazendo um marketing do seu autor aqui porque é sempre uma coisa interessante uma outra questão que eu estava pensando enquanto vocês estavam apresentando é a ideia de que nós estamos vivendo um momento intermediático muito peculiar porque a maior parte das conexões intermediáticas que a gente está passando não são exatamente escolhidas por nós então nós estamos absolutamente dependentes da tecnologia antes do início do simpósio todo mundo conversando sobre tomara que a internet colabore tomara que não aconteça nada tomara que a gente consiga apresentar e você dá aula olhando para um monte de letrinhas e aí você começa a pensar na sua própria experiência de sala de aula do quanto que você realmente depende daquela conexão de olhar no olho de ver a expressão que a pessoa está talvez com uma dúvida e tudo mais e quando aquilo é retirado de você você para pensar o que sobrou de aula naquele contexto de fato e ao mesmo tempo essas experiências sensoriais até a presença do objeto livre também fica mais limitada a pessoa passa a ler livros digitais porque fica mais prático com as questões de entregas e de tudo mais então a gente está no que vocês acham que vai permanecer dessas conexões intermediáticas do redimensionamento da nossa relação com as diversas mídias tanto no sentido mais cotidiano quanto no sentido artístico mais amplo num momento depois do que o Luiz falou depois que o mundo não acabar se Deus quiser e a gente conseguir de fato retornar a um universo em que a gente possa voltar a ter contato voltar a ter a gente não pode nem um abraço nem uma questão quando esses múltiplos contatos retornarem para o cotidiano o que vocês acham que vai acontecer na apreciação dos autores de vocês e do universo intermediático como um todo é interessante vou tangenciar um pouco sua pergunta porque é interessante pensar o meu objeto de pesquisa que é o filme Acaana ele traz relações do próprio diretor com as prostitutas que atuam no filme e ele se relaciona sexualmente com elas e assim são cenas de sexo explícito em close então os corpos estão em contato com o tato muito de forma muito intrincada assim e existe então a produção de presença através da mediação da câmera é uma questão interessante de pensar que é uma relação uma situação de intimidade mas mediada pela câmera eu tenho contato com essa situação através do que foi colocado de uma câmera ali presente num quarto de motel no subúrbio de Tóquio então acho que é uma via de se pensar assim nessas relações de olho de pele de como tudo isso tem sido transformado de fato de fato acho que assim não sairemos imunes imunes dessa situação assim mas por outro lado acho que vale também não demonizar a questão tecnológica nesse sentido de que não temos o olho no olho de forma mais física mas temos através dessas telas a gente está em contato agora nesse momento e tem outras pessoas que estão vendo a gente embora a gente também não esteja vendo além dessas letrinhas que estão aqui que eu estou vendo pelo zoom mas existe existe o público também do youtube então também tem essa retroalimentação de de pontos que são positivos também teve um dia que eu parei para pensar como seria a pandemia sem a internet e aí sim a gente teria uma pandemia no nível de saúde pandêmico e no nível de conexões seria uma uma compressão seria uma compressão de relações então penso é sua questão um pouco por essa via assim a partir do meu objeto de pesquisa todos estão me ouvindo? sim ok bom acho que todo mundo aqui é professor todo mundo que está vivendo isso dar aula para mim como a professora falou o olhar no olho eu sinto uma falta tão grande disso durante as aulas que eu dou principalmente porque eu dou aula de literatura infantil então o livro ele tem que estar em mãos não só minha de quem está fazendo a mediação do olhar crítico sobre ele mas do aluno dá o que acontece essa experiência que eu trouxe hoje que foi de pegar e poder performar com o livro em mãos é uma estratégia que eu por exemplo tenho praticado para poder dar as minhas aulas de maneira que eu não tenho que botar o livro em PDF porque aí morre tudo aquilo que eu estou falando por mais que eu saiba que deixar em PDF digitalizar mesmo os aplicativos interrados que é um ramo de pesquisa existem estar aqui diante dessa câmera por um lado tem o positivo de a gente estar falando com gente de todo o Brasil e mesmo de fora isso possibilitou essa distância física que no país a gente é realmente impossibilitada mesmo até pelo preço dessa passagem e aí a gente fica pensando que assim tem essa praticidade que é ótima de a internet permitir essa aproximação virtual mas aí eu estou pensando mais no campo de professor a nossa função de não fazer perder a qualidade disso é a estratégia que eu penso é essa de performar um pouco que a gente já vive fazendo isso quando dá aula é uma grande performance o dia inteiro mas de pegar o livro e tentar explorar o máximo dele com aquilo que a gente tem seja no áudio seja no vídeo seja em fotografia fotografia para os alunos todo o aula às vezes eles ficam tentados pela fotografia não pelo que eu estou falando assim eu faço uma foto de um ângulo mas eu estou falando do meu objeto de pesquisa que é literatura infantil eu faço um ângulo de foto que deixa eles curiosos aí eles vão fazer o que eles vão comprar e a gente já vive no Brasil e fora esse processo de feiras independentes que acontecem anualmente em São Paulo que há miolos que é geralmente em novembro é que tem todo um público é imenso é imenso as pessoas que vão atrás dessa arte gráfica exatamente pelo contato direto com o celular com tela de computador com televisão mas que fogem disso como um comportamento social é uma reconexão física com esse objeto e é quase uma defesa do que eu estou falando eu estou aqui me defendendo enquanto eu falo mas eu vejo que há já esse movimento social de retorno a essa materialidade física esse contato físico porque a gente vive com comportamento o nosso corpo é quase engessado assim com um celularzinho na mão ou basta para ver outras coisas que não vejam o celular então há quase um comportamento quase um combustível de dentro para fora de se reconectar com isso então eu acho que as estratégias que a gente utiliza enquanto professor mediador pode incentivar que os alunos por mais que estejam vendo apenas um vídeo eles vão atrás desses livros né seria mais ou menos isso que eu penso é eu penso mais ou menos mais nessa ideia também que eu acho que eu vejo pelos livros do Mutarelli né que eles estão muito as personagens elas são muito isoladas muito sem convívio social muito fechadas por mais que que a narrativa ela se direcione mais para diálogos e ação mas é uma ação reclusa são são personagens solitários isolados com problemas mentais sérios esquizofrênicos depressivos são personagens nessa nessa ordem psicológica né e talvez né a pós-pandemia né a gente pensar numa que ele já está problematizando justamente essa questão de isolamento né isso antes da pandemia que os livros foram publicados antes então talvez pós-pandemia se pense numa forma de resgatar um outro lado mais social mais humano mas é claro problematizando isso ele coloca isso como um problema social também a tendência ao isolamento a tendência a estar só a tendência a se desconectar das outras pessoas do social né e claro que agora a internet a ferramenta super necessária né que senão a gente estaria completamente incomunicáveis né mas talvez sendo utilizada para coisas positivas né não coisas negativas né para a gente se aproximar mais se humanizar mais de novo pós-pandemia né acho que é isso legal e é interessante notar assim que vocês mantiveram a mesma ordem assim né das apresentações de responder também as questões e a gente tem feito muito isso em termos de lidar com a internet né porque se a gente estivesse fisicamente no mesmo espaço um olharia para o outro teria uma pista né então a gente já tem projetando umas questões assim às vezes eu estou dando aula alguém aperta sem querer para desmutar aí você já fala e fala fulano você gostaria né de desmutar e às vezes um acidente de percurso né a pessoa espirrou e apertou o negócio acidentalmente mas a gente já vê como quase que um assalto ao turno né você desmutar o seu o seu microfone então a gente está lidando com novas regras de interação que são muito muito interessantes e eu estava comentando com o Otávio antes da gente começar as discussões do GT que eu acho que eu vou assistir mais simpósios nessa versão do que nos outros né porque nos outros a gente fica correndo pelos corredores da universidade que estão sendo realizadas e aí você tem diversas sessões né da sua própria do seu próprio GT você está cansado da viagem aquela coisa toda e agora estando no YouTube você podendo assistir posteriormente e tal eu acredito que ainda tem acesso né poder assistir os pôsteres a apresentação de pôsteres né também que você tem acesso posteriormente eu acho que vai ser uma abertura talvez até para um modelo híbrido futuramente e tal e a gente vai acabar revisitando essas novas estratégias no nosso entendimento da realidade das propensões né é artísticas né o café é terrível gente eu sou mineira a gente mineira não sabe receber os outros sem um coffee break com broa e pão de queijo e café e coisas do gênero entendeu a gente não é um problema seríssimo reuniões já são complexas desse jeito imagina congressos e lançamentos de livro e tal nós somos tudo dependentes de café colonial é um problema seríssimo Carolina meu pai também é mineiro então a onda e minha mãe é da região do Vale Paraíba plantação de café também em São Paulo então também receber pessoas significa fazer um café então você sofre Então gente mais alguma questão pergunta dos próprios participantes que estão assistindo mais alguma questão que vocês gostariam de manifestar eu queria só complementar diga olha lá olha lá fala eu não sei se caberia assim mas eu queria fazer um comentário sobre o título do nosso simpósio que me chamou atenção quando eu estava fazendo a escolha me chamou atenção o plural literaturas interartes que fugiu da questão da nomenclatura estudos interartes ou estudos da intermedialidade não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa opção eu me chamo atenção se a Juliana quiser comentar uma das questões que a gente ficou conversando nem foi o literaturas mas foi a questão dos subtítulos porque letras tem uma questão com subtítulos que a gente tem que colocar um subtítulo nem tudo porque a gente tem que acrescentar mais um sentido mais uma questão a gente ficou na situação de coloca como subtítulo coloca o que a gente cita logo depois para conseguir delimitar mas a questão das literaturas no plural eu acho que nem chegou a ser debatido foi uma questão foi sugerido e a partir dali já virou parâmetro para a gente pensar em todas as outras referências e tudo mais Obrigada Gente, é só um comentário complementando que a colega que agora eu me perdi para a terceira apresentar ela acabou de falar sobre a gente estar cada vez mais isolado aí eu trago aqui a arte para a gente ficar feliz Nesse livro do Piqueira que é o Ar Condicionado que é essa novela gráfica a gente só tem acesso o tempo inteiro ao pensamento das personagens então olha só vocês conseguem ver a filhueza é feita de pensamento e cada um é uma tipografia distinta e esse aqui é aquele momento onde o personagem chega no trabalho o protagonista e fala sai do corpo dele um bom dia ou seja essa essa zoada como dizem no Nordeste né essa zoada esse barulho que a gente tem acesso na filhueza dele só sai para fora como um bom dia na relação social ou seja a gente está o tempo inteiro isolado né então é bem representativo do que a colega falou eu enfim a arte está aqui às vezes está falando disso ela mimetiza e a gente mimetiza ela é isso obrigado esse livro em especial eu adorei o título porque você pensa em condicionamento imediatamente no dia da questão você está já pré pré-programado para lidar com as coisas de uma determinada de uma determinada forma eu estou junto com a Bruna que virei fã dos autores que estão sendo trabalhados aqui isso é importante ampliar os horizontes mais alguma questão pessoas podemos dar então as boas tardes para todos e convidá-los para retornarem então amanhã para a nossa próxima sessão no mesmo horário podemos uma dúvida o link vai ser o mesmo eles vão sempre pelo que nos foi informado o link vai ser disponibilizado sempre na véspera então eu acredito que após essa sessão eles liberem o link para a próxima acredito que é isso é isso Bruno? é isso mesmo é isso mesmo? é então está ótimo tranquilo então pessoas aí a gente se encontra então amanhã no mesmo horário foi um prazer conhecê-los nos ouvintes nessa sessão obrigado gente a todos foi maravilhoso obrigada também adorei os autores agradeço também boa troca boa tarde gente tchau tchau até amanhã até amanhã tá bom tchau 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 Obrigado.